Olha a chegada do Havaí, Arlen, tocou pra trás, passou e na finalização do Pedro Queim, houve o desvio. Escanteio pra equipe do Havaí, todo mundo começando a mil por hora, hein? O São Paulo já fez gol e aqui quase, quase o Havaí também abre o placar, não fosse o zagueiro ali no meio do caminho tirando a bola. O Havaí também teria feito um gol relâmpago aqui na ressacada. Aqui do lado esquerdo com o Neymar, olhou pra dentro da área, lá vem cruzamento, olha a chegada de cabeça, Allan Kardec meteu pra fora. Cruzamento preciso do Neymar, o Allan Kardec, o grandalhão desviou. Ela saiu do goleiro Rafael, mas saiu também do gol, você vai receber, se vai no gol, ia ser duro o goleiro chegar, hein? Allan Kardec a primeira, a grande chance do jogo do Santos, meu caro Felipe. Lá vem o levantamento do Elano, bola fechada, Rafael Santos, olha a sobra, Allan Kardec tira de qualquer maneira o Dirceu. Rasga aqui do outro lado o Allan, tira. Bola foi direto lá em cima do goleiro que acabou tirando, mas não tirou muito, né? Ela ficou ali dentro da grande área, quase, quase o Pedro Queim. O Allan Kardec, aliás, conseguiu fazer o gol. Do ano passado, nós tivemos uma vitória pra cada lado, né? No jogo aqui da Ressacado, foi um jogo espetacular, né? Que o Santos chegou a abrir 2x0, e o Havaí virou o jogo pra 3x2. Na Vila Belmiro, o Santos ganhou por 2x1. Aliás, três gols do Caio, né? Que jogava aqui no Havaí no ano passado. Robinho tenta ali escapar da água, lançou pra entrada da área, buscando o William. Ajeitou pro Lincoln, foi pra área, sai do gol, Rafael Juiz deu pênalti! O Juiz marca pênalti para o Havaí. Cartão amarelo para o Edu Dracena. Na bola ajeitada de cabeça pelo William, o Lincoln tava chegando de frente e foi pro chão. Olha o lance aí, ó. Ele domina, passou por ele ali o Edu Dracena, o árbitro entendeu que houve o toque e marcou o pênalti para o Havaí. E ainda recebeu cartão amarelo, o zagueiro do Santos, na marca de 31 minutos. E aí, Maurício Norega, já deu pra chegar à conclusão? Olha, tem que ver de novo, Milton. Não fica muito claro pra mim o toque, não, no Lincoln. Parece que o Lincoln percebeu ali na passada. Vamos tentar tirar a dúvida agora? Por baixo, se há algum toquezinho, alguma coisa? Pode até ter havido um toque, mas que não é o suficiente pra derrubar, não é? O Lincoln viu que a bola escapou dele e deu uma cavada no pênalti. Autorizado o William. Lá vem ele, pé direito, a batida! Gol do Havaí! William cobrando o pênalti! 33 minutos do primeiro tempo. O William, o artilheiro havaiano, abre o placar na ressacada. O goleiro até acertou o canto, mas talvez eu esperasse a bola mais em cima. Ela veio por baixo, abre o placar, o Havaí 1 a 0, Norega. Essa cobrança, ele teve a felicidade da bola ganhar velocidade no contato com a grama, né? E passou exatamente por baixo do Rafael, como você destacou. Em relação ao pênalti, Milton, eu faço apenas uma ressalva. Eu sempre procuro conversar, bater papo com os árbitros pra entender a visão que eles têm do jogo. O ângulo que eles veem a partida é completamente diferente do nosso, das nossas câmeras. Deixa eu ouvir aqui o Edu Draceno. É uma vergonha na televisão. Já é o segundo pênalti que marca, dá a mesma coisa aqui, pô. Isso é uma vergonha. Outro dia eu ofendi o árbitro, fui expulso. O Lincoln chegou e tu contou até nome, ele deu cartão amarelo, pô. Pô, os caras têm que rever isso aí também. Aí prejudica nós, que a gente trabalha toda vez aqui, pô. Aí depois o Gilberto, do Cruzeiro, pede pra aposentar por causa disso, pô. Por causa disso. Agora, pô, o cara vem aqui, é uma vergonha que ele fez hoje aqui com a gente. Foi pênalti, Edu. Pô, pelo amor de Deus, só você vê na televisão, ô Felipe. Pelo amor de Deus, nem cheguei perto dele, pô. Tá certo, Edu Draceno. Vem pegar a sobra aqui no lado direito. Ele com o Romano. Passou bonito. Foi pra dentro da área, bateu cruzado, desviou na zaga. Neymar, espalma, Rafael. A bola fica por ali. Tirou o Arlan, vem Lincoln pra fazer o corte. Que chance teve o Santos. Lançamento pra dentro da área, vai chegar o Borges. Ajeitou com o peito abatido, pra fora. A bola desviou no chute do Alain Kardec. É escanteio para o time do Santos. Quase, quase o Santos conseguiu o empate. Sport TV é o canal campeão. Neymar tenta recuperar. Boa bola pro Felipe Anderson. Dominou na entrada da área. Que bola pro Borges, vem o goleiro, driblado, abatida. Gol do Santos. É de Borges. O artilheiro do campeonato. Numa rara jogada possível de talento. De Neymar para Felipe Anderson. De Felipe Anderson para Borges. A calma, a frieza do artilheiro na hora de driblar o goleiro. E rolar pra dentro do gol. Na marca de 25 minutos, Borges. Empata o jogo na ressacada. Um a um, Maurício Noriega. Pra ele o gol fica grande, né? Um grande centroavante. Tem muito recurso pra finalizar. A frieza, a técnica. Uma jogada muito bonita. Começa com o Neymar. Passa pelo Felipe Anderson. O segundo tempo do Santos era bem melhor. O Santos encontrou uma manilha de jogar. Tem aqui na direita partindo o Felipe Anderson. Lançamento é pra ele. Nas costas do Romano. Vai chegar na cobertura. O Gustavo foi batido. Felipe Anderson ganhou. Bateu. Gol. Aço. Gol. Do Santos. Felipe Anderson. Na marca dos 31 minutos. Vira o jogo pro Santos. Festa do torcedor do Santos aqui na ressacada em Florianópolis. No lançamento cumprido do Danilo pelo lado direito. Falhou o Gustavo Bastos. O Gustavo passou pela linha da bola. Felipe Anderson protegeu e soltou uma paulada de perna esquerda. A bola foi no ângulo. Essa imagem vai ser bonita. Repare. Ele protege a bola. Dá um toquinho e solta a bomba. Sem chances para o Rafael Santos, goleiro do Havaí. Dois a um. Tá na frente o Santos Noriega. Muito bom o segundo tempo do Santos. Conseguiu encontrar a maneira de jogar. Enfrentar o gramado com qualidade. Felipe Anderson entrou bem demais na partida. Borges cresceu. O Santos domina completamente o Havaí nessa segunda. Que fase do Botafogo, hein? Olha a bola lançada para o Neymar. Dentro da grande área. Ganhou. Bateu para fora. Neymar ganhou na velocidade nas costas do Arlan. Bateu de pé esquerdo. Bola correu ali no lado da rede, mas foi por fora. Olha só que bola, hein? Que lançamento. Posição legal do Neymar. Eu fico imaginando como é que deve estar pesando essa perninha do Neymar, né? Porque o cara jogou o jogo todo segunda-feira. Pegou um avião. Viajou aquelas 12 horas regulamentares entre Londres e São Paulo. Chegou em São Paulo. Já teve que pegar um avião e vir aqui para Florianópolis. Pouco tempo de recuperação. E jogando com esse campo pesado desse jeito. Mas tá aí o Neymar.